Presidente da República, José Ramuzor Taterçane, condecorou oficial Polícia Nações Unidas K1 Pol, na Insanulores, em Lima, Rússia e Austrália, no Reino, com medalha Solidariedade Timor-Leste, no Certificado Reconhecimento. Condecoração, Neha Nessan, foi honra para a dedicação no serviço crucial Rússia oficial Sira-Umpol-Nian, durante o período referendo histórico e, a 30 de agosto, tinha reunido a Tosia Sianulores, em Sia, também a contribuição promove paz na segurança durante tempo importante ir ao Timor-Leste e viajar para a independência na democracia. e desejo a Tosia Sianulores, em Sia, e desejo a Tosia Sianulores, em Sia, e desejo a Tosia para o seu futuro, e eu posso garantir que a Polícia Nações Unidas que servem aqui, vão continuar a ser amigos com o Tosia Sianulores, vão continuar a trabalhar para ajudar, e vão continuar a voltar para encontrar vocês todos no futuro. Mas que condecoração, Neha Nessanulores, em Lima, mais be condecorado, Neha Nihito Deit, Mac Presente, Rodíssimo, enquanto Neha Nualu, Seluc, Laia, no Neha Embaixador Sira, Mac Se oferece, e a tempo Seluc. Antes, Neha Mós, Presidente da República, foi condecoração para jornalista português, Neha Nualu, com medalha Ordem do Timor-Leste, a Neha Nessan reconhecimento, a Sira, e a contribuição significativa para o Timor-Leste, durante a luta para o Rascigan, também será a Neha Nessan instrumental, ou de lor e a atenção global para a existência no sofrimento do povo timor-leste, e o liu acontecimento referéndum para a consulta popular. Equipa Cobertura, GMN.